Boa noite galera, beleza pessoal? Galera, hoje iria fazer uma super live de vendas pessoal no canal aqui Porém galera, não deu tempo pra me separar tudo E eu tava testando também os controles, acessórios que eu tô vendendo aqui Galera, a live vai ser remarcada pra sábado, às 8 horas, beleza? Já vai ter o sorteio também do Xbox One, que eu tô fazendo a rifa E vamos aproveitar também, fazer uma live galera Olha só, só um pouquinho do que vai rolar galera Jogos de PS4, PS3, jogos de PS2 também galera Fitas de Super Nintendo, caixa de fita de Super Nintendo aqui Jogos a partir de R$10, R$20, R$30 Galera, nessa faixa aí pessoal, jogos de Mega Peguei uma caixa lotada de jogos de Mega galera Jogos de Nintendinho, Atari, olha aqui São coisa pra caramba galera Então não percam pessoal, não percam de comprar Que vocês vão sair muito bem galera Preços de caçada gamer E olha aí galera, vai ter videogames também pessoal Super Nintendo Baby, Super Nintendo Fat, Mega Drive galera PS1, beleza? A partir de R$100 a R$200 galera Depois eu vou estar passando o preço pra vocês na live Beleza? Jogos de PS4, jogos de PS2 Jogos de Nintendo Wii também galera Dá uma olhada rapidinha aí pessoal Galera, vou ter que passar essa Capcom minha galera Que eu tô pra pegar um outro fliperama Essa Capcom tá em ótimo estado galera Quem se interessar por ela aí também Já chama aí que a gente negocia Tá com a Pandora Box 3 Funcionando perfeitamente Tem mais de mil jogos galera Todos os jogos The King of Fighters que você quer Todos os jogos da Capcom também Street Fighter, Final Fighter, Cadillac Dinossauros Street Fighter 02 Todos os jogos que você imaginar aí galera É uma Pandora Box 3 Muito boa viu E pessoal, também tenho esse fliperama aqui também Olha aí galera Fliperama da SNK Da Neo Geo, original De 29 polegadas Pessoal, vou estar passando ele também hein Beleza? Aqui tá pra chegar mais um fliperama pra mim aqui Eu vou estar passando um precinho bem legal galera Quem se interessar nas duas Eu faço até um descontão pra vir buscar Beleza? Então é isso aí galera Super live Não perca galera Sabadão A partir das 8 horas Super live de vendas aqui no canal Dinossauro Gamer Compartilhe com os amigos aí Avise o pessoal do Whatsapp Pra não perder essa super live Beleza? Falou, até a próxima Abraços e tchau Até mais galera Valeu Abraços e tchau 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 Tchau